O que é a mudança da hora? Estou recordando um bocado como é que tudo isto começou. Começou com uma consulta pública que foi organizada, foi lançada pela Comissão Europeia, que decorreu entre julho e agosto. Foi a pedido do Parlamento Europeu e a pedida em muito em particular de dois países que gostariam que houvesse apenas um horário único durante o ano. Essa consulta pública foi das mais participadas da Europa, teve cerca de 4,6 milhões de participantes, mas isto é 1% da população europeia, e com divisões geográficas muito assimétricas. Os portugueses responderam muito pouco, os alemães responderam muito, mas o resultado final desta consulta claramente pendia para a ideia de que não devia haver uma hora de verão e que se devia manter uma hora o ano todo. Estas questões têm a sua história, claro, não sei se foi por isso que me pediram para eu moderar, eu não vos vou massacrar com questões de história, só um bocadinho. Chamando a atenção, claro, toda a gente sabe que isto começou tudo há cerca de um século, portanto, em 1916, quando no período da Grande Guerra, a Alemanha achou que questões de poupança devia instaurar a hora de verão. Então, e nessa sequência desta consulta pública, o nosso primeiro-ministro pediu um relatório ao professor Rui Agostinho, astrónomo do Departamento de Física, na sua qualidade de diretor do OAL, que produziu um documento com bastante extenso, 44 páginas, que estão disponíveis online. Nesse documento, que eu imagino que todos leram, o que o professor Rui Agostinho defende é que nós devíamos ter duas horas, horário de verão e horário de inverno, e que, na verdade, o ideal, por razão a esta outra coisa, o deverá, com certeza, aqui expor, o horário de inverno devia ser iniciado com o equinócio de setembro, portanto, aos finais de setembro e não em outubro, como é atualmente. Nessa sequência, o primeiro-ministro manifestou-se publicamente sobre o caso, chamando a atenção, primeiro, que esta questão não era uma questão política, segundo, que a ciência tem uma voz, e que a voz da ciência é a voz que está consignada num relatório. E, portanto, ele comunicou ao Claude Juncker que a ideia de Portugal era manter o horário de verão do horário de inverno. Bem, a história ainda não chegou ao fim, mas eu, na verdade, queria só, e aqui acho que é a minha voz de historiadora, queria só chamar a atenção, que acho, na verdade, espantoso, que o primeiro-ministro diga que a decisão não é uma decisão política, que a voz da ciência é que fala, eu pergunto-me que voz, que ciência, a ciência não tem nada a ver com a sociedade, será que isto é mesmo assim? Bem, eu penso que isto serão questões que nós depois podemos debater, mas também só chamar a atenção de três, quatro pontos e dou a palavra aos colegas. Portanto, por um lado, as questões do tempo e da definição do tempo continuam a estar no topo da agenda científica. Elas já são discutidas por comunidades muito variadas, desde o Santo Agostinho, até o Bergson, o Newton e o Einstein, que o tempo tem vindo a ser discutido, a definição do tempo, que é isso, o tempo, que tipo de variável é esta, etc. Obviamente, que associado às questões do tempo estão as questões da instrumentação, dos instrumentos que servem para medir o tempo, e as escalas que servem para medir o tempo, mas, mais recentemente, portanto, nos finais do século XIX, há as questões, precisamente, que estão agora aqui, de alguma forma, a trazermos novamente a este debate, estão as questões da comunicação e da transmissão do tempo, e eu recordo uma controvérsia que foi extremamente importante no final do século XIX, sobre a questão da determinação do que é que é o meridiano de referência, que, no fundo, serve para contar as longitudes e, portanto, para calcular as diferenças horárias, e em que os meridianos que estavam em discussão eram o meridiano de Bruinis versus o meridiano de Paris, isto é, o meridiano do Observatório do Império Colunal Britânico versus o meridiano da capital do Império Colunal Francês, da grande potência europeia, e as questões foram sempre, e as decisões foram sempre decisões que misturaram ciência com política e com a hegemonia e a autoridade de países face aos outros. E recordo, para arrematar, que não é, com certeza, por um mero acidente, que um grande escritor britânico, o Joseph Conrad, escreve em 1907 um livro chamado Agente Secreto, que remonta ao atentado que se dá no coração do Império Britânico, em 1886, quando se estão a discutir estas questões todas, e o que é que é o coração do Império Britânico? O Observatório de Bruinis. E não é, obviamente, por mera coincidência, porque este era a instituição que determinava a hora e a transmitia aos quatro cantos do Império Colonial. Portanto, depois deste introito, parece-me que, claramente, a questão da mudança da hora, como sempre estas questões foram, foram simultaneamente questões científicas, que envolvem muitas ciências, não é só a física, não é só a astronomia, não é só a medicina, não é só a biologia, não é só a economia, não é só, portanto, a sociologia, enfim. Há toda uma série de ciências que têm uma palavra a dizer sobre um tema tão interessante quanto este, mas que também estamos a pensar em convenções, estamos a pensar em questões que são convencionais também. E, portanto, nesse sentido, a direção da Faculdade quis, precisamente, alimentar este debate, convidando um conjunto de personalidades de áreas diferentes, porque, afinal, a ciência tem várias vozes, e não tem apenas uma voz. Eu apresento, portanto, a professora Tereza Paiva, da Faculdade de Medicina, especialista em Neurologia, Neurofisiologia e, também, a grande especialista portuguesa, acho que posso dizê-la assim, da Medicina do Sono, a investigadora Raquel Arrego, socióloga do trabalho, certo? E investigadora do ICS, o professor João Duque, economista e, agora, atualmente, diretor do ISEG. Não, não, já não foi. Pronto. Então, afinal, a internet está errada. Pronto. Como nós sabemos também. Ok. Portanto, professor de Cateráculo do ISEG, o professor Rui Agostinho, professor do Departamento de Física, que assinou o relatório na qualidade de diretor do UAUAL, o Miguel Centeno, especialista em energia, nomeadamente, utilizações, comunicação, transmissão, sustentabilidade da energia escolar, professor do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia, conhecido pelo UDEG, é mais fácil, e o professor Pedro Miranda, que é catedrático do UDEG e especialista em alterações climáticas e modulação. Eu não sei quais são as posições de cada um de vós, quer dizer, intuíme, relativamente a algumas delas. O que eu pedi aos membros do painel é que façam apresentações de cerca de 5 minutos, no máximo 10 minutos, seguidas de um debate, troca de impressões entre os membros do painel e depois de um debate alargado ao público, a sessão tem que terminar, ou deve terminar, o tempo afinal conta, não é sempre uma convenção, às 8 horas da noite. Vamos começar com os convidados de fora, a professora Teresa Paiva, depois a professora Raquel Arrego e depois o professor João Duque, depois o professor Rui Agostinho, o professor Miguel Centeno e o professor Pedro Miranda. Agradeço imenso a vossa participação e, portanto, dou-lhe a palavra. Muito obrigada, senhora professora. Eu quero agradecer o convite à Faculdade de Ciências, assim, e ao professor Pedro Miranda que organizou este debate, que me parece particularmente interessante nos tempos que vão correndo e eu que vou falar sobre saúde e, portanto, me sinto em clara minoria, vou, se calhar, falar uniquinho mais do que os 5 minutos. Peço-me muita desculpa. Já temos aqui combinado que é 10 minutos. Posso, pronto. Parece que a medicina aqui só tem uma pessoa e, portanto, estamos combinados, mas todos os outros vão falar um pouquinho menos, está bem? Desculpem lá, eu devia ter feito isto primeiro. Pronto. Portanto, a minha posição é que a hora legal sensata, em termos dos atuais conhecimentos científicos e em termos da saúde, é a hora legal de inverno. E começo com esta proposição, que é logo a minha posição. E tudo isto, esta nossa discussão, resulta, obviamente, do movimento de rotação da Terra. Parece um pouco estúpido eu estar a falar aqui do movimento de rotação da Terra, mas estou a falar porque esta alternância de dia e da noite influenciou, de uma forma dominante, toda a vida dos seres vivos na Terra, na superfície da Terra. E o que eu quero mostrar é que os ritmos circadianos existem há muito mais tempo que o sono e começaram logo com os procariocitos, as cienobactérias, no início da vida na Terra. Portanto, há uns bilhões de anos. Muito mais tarde, o sono aparece com os peixes. Muito mais tarde ainda, o sono reme e não reme, tal e qual como nós temos, aparece com os mamíferos e as aves e nós aparecemos aqui. E este diapositivo é para mostrar que nós temos um passado para trás, ao qual estamos extremamente ligados, de regulação e de adaptação à vida na Terra e, portanto, há alternância do dia e da noite. E uma das formas de conseguir esta regulação é por genes. E se é verdade que as cienobactérias tinham genes, nós continuamos a ter genes que partilhamos com os outros seres vivos, designadamente com a mosca da fruta, com os vertebrados e com as plantas. Partilhamos, pelo menos com a mosca da fruta, cinco genes e partilhamos com as plantas o gene criptocromo. Portanto, isto faz-nos ligar à vida na Terra de uma forma muito íntima e, logicamente, à alternância do dia e da noite. O outro grande ponto dominante que nós temos é a luz. E nós, até há muitos anos, há muito poucos anos, acordávamos que todos os seres vivos acordam com a luz do Sol, exceto uns, que são os vampiros que vão para as covas deles quando o Sol nasce. Mas, fora isso, e fora, obviamente, os animais noturnos, os animais diurnos acordam com a luz do Sol, o que é extremamente importante. E o nascer do Sol, a luz da manhã, é uma luz fundamental. E eu vou-vos mostrar casos de dois doentes que têm grandes problemas por não terem luz. Esta doente não tem luz. E aqui, neste gráfico, o que veem é que o que está em azul é, efetivamente, o sono. O que está a castanha é a atividade. E o que está a amarelo é a luz. E o que é que... Cada linha horizontal são dois dias, portanto, os dias repetem-se. Há uma espécie de espelho aqui. E o que acontece é que esta doente, ou este doente, deitava-se em redor da meia-noite, às vezes, outras vezes às seis da manhã. Ia-se deitando, ia dormindo durante o dia, como veem aqui. Tinha uma atividade reduzida, mas quando vamos à procura da luz, vimos aqui umas coisinhas amarelas, vagas, e, portanto, esta pessoa não apanha luz. A falta de luz é uma terrível doença. E muita gente, atualmente, não apanha luz. E não apanha a luz do sol. Não vai à rua. Portanto, este é um exemplo. E o outro exemplo da importância da luz é este, que tem muita importância para a mudança da hora. É que esta pessoa, que se deita às provibiais horas das seis da manhã, e acorda às seis da tarde, portanto, que dorme durante a noite, vai dormindo cestas durante a noite também, mas a que horas é que ele apanha luz? Apanha luz ao fim do dia. E este apanhar luz ao fim do dia faz a pessoa ir dormir mais tarde. Portanto, a luz ao fim do dia é muito negativa e não a devemos apanhar. Nós devemos apanhar luz de manhã. E, portanto, nós agora vamos falar do problema de estar desincronizado. Estes dois exemplos são um exemplo disso, mas quais são tipicamente as coisas desincronizadas? Mas, obviamente, o trabalho por turnos é um trabalho não natural nos humanos. Os humanos não deviam trabalhar por turnos e têm logo risco de cancro, de pressão, consumos, divórcio, insónio, obesidade, risco cardiovascular, diabetes, acidentes. Uma chatice. O outro grande risco é o risco, o cancro da lana. Lana é luz à noite. Esta luz à noite é particularmente negativa e é um risco de cancro da mama. Portanto, isto está reconhecido e sabe-se que a luz à noite é um risco de cancro da mama. Depois, o outro é o jet lag social, que é a gente, durante a semana, levantar-se cedo e deitar-se mais cedo. É o fim de semana deitar-se cada vez mais tarde. E há um aumento do risco, de 33% do risco de obesidade ou de aumento de peso por cada hora deste jet lag social. E, portanto, volto a dizer, a luz de manhã é essencial, a luz à noite não se deve atrasar ou adormecer. E há uma outra coisa que é muito importante, é que é um gradiente sul-norte em relação com o risco de cancro da mama e a posição da pessoa numa determinada região de tempo, ou time zone, é preditora tanto da esperança de vida como da incidência de cancro e da mortalidade por cancro. Portanto, não estou já a falar, assim, de umas gripes ou de umas constipações. E o que podem ver aqui, neste diapositivo, é muito claro. Aqui está... São estudos feitos na Rússia e na China, portanto, têm grandes zonas que podem comparar. Tem aqui a latitude, tem aqui a posição na zona do tempo respectiva de cada pessoa e aqui está o zero. O zero está marcado por estas setinhas esquisitas e aqui, neste caso, temos a esperança de vida. E o que é que se vê? Que a esperança de vida diminui, tanto na Rússia como na China, quando a maior é a latitude, quanto mais afastados estão do zero da zona de tempo e o inverso acontece com a incidência de cancro e a mortalidade por cancro. Portanto, estamos a falar de coisas sérias e coisas provadas e coisas medidas no terreno. Depois, aqui assim, muito brevemente, quer dizer, eu, para não falar muito tempo, o que eu vou dizer é que tudo o que está neste lado aqui, branquinho, as pessoas que têm isto dormem menos que as pessoas que o não têm. E, portanto, não sei se reconhecem muitas destas coisas no vosso cotidiano, mas, efetivamente, o sono insuficiente e a desincronização andam sempre de mão dada, porque a pessoa deita-se tarde e, portanto, deita-se fora de horas e depois acorda cedo e, portanto, a desincronização e o sono insuficiente andam de mãos dadas. O que é que eu quero dizer a seguir é que nos Estados Unidos e em Portugal as principais causas de morte que existem ou um número significativo das causas de morte que existem, das principais causas de morte, estão associadas ao sono insuficiente. Isto foi provado em estudos estatísticos em ambos os países e, em Portugal, nós temos, efetivamente, para além das causas de morte aqui especificadas, um status que eu pergunto porquê. Nós somos o primeiro em diabetes na Europa, somos o quinto em depressão na Europa e somos o séptimo, o sétimo, sétimo em felicidade no mundo. Mas porquê? Temos um país cheio de sol, lindo, com excelente comida e com uma landscape fantástica e um clima fantástico. Portanto, posto isto, eu pergunto, eu dou esta afirmação, os portugueses fazem coisas péssimas, que estão todas aqui ditas e que muitos outros não fazem, exceto os gadgets, que são entre os parentes. Mas isto tem custos económicos e os custos económicos do sono insuficientes foram vistos em todo o mundo, portanto, em países da OCDE, e oscilam entre 1,35% do grosso do GDP até quase 3%. Portanto, são grandes, estes custos são grandes. E se virem na Austrália para irmos para a hemisféria do Sul, os custos do sono insuficiente, principalmente por baixa de produtividade, são enormes. E, portanto, nós sabemos que o sono, dormir pouco, sai caro e sai caro fundamentalmente à sociedade. Quem é perito nisto, efetivamente, são as sociedades de cronobiologia, tanto a internacional como a europeia. E essas sociedades fazem uma recomendação, que eu subscrivo naturalmente, que o tempo deve ser o tempo de inverno e que é o tempo mais recomendado, porque, efetivamente, isso evita que, isso permite que apanhemos mais luz de manhã e menos luz à noite no verão. Mais luz de manhã no inverno. E, portanto, por isto eu digo, quer dizer, a hora legal sensata, começo com o que acabo com o que comecei, é, efetivamente, a hora de inverno e que é melhor para a saúde. E eu faço uma pergunta. Depois disto que eu mostrei, ainda querem discutir a mudança de hora? Essa é a minha pergunta. Não só porque estão cá outros membros do Paideira, como há muitas perspectivas do tema, é muito complexo e nós queremos muitas perspectivas. Então, Raquel. Obrigada. Boa tarde. Eu começava por agradecer o convite e, se me permitem, felicitar a inclusão das ciências sociais e, em particular, da sociologia neste debate. Eu também estou aqui a história das ciências quando há um toque. É verdade. Aliás, já foram dadas várias pistas, acho que, para a discussão. De facto, parece-me que a questão da mudança de hora é um fenómeno social, portanto, deve ser realmente refletido, discutido, por várias ciências. No fundo, é o que a Ana Simões já avançou aqui. É realmente um fenómeno multidimensional e sinal disso é que estão aqui estes vários especialistas, são analisadas vários tipos de consequências. Portanto, acho que faz sentido realmente desenvolver as ciências sociais em particular a sociologia, embora a sociologia não tenha, ao contrário da medicina, nenhum contributo, pelo menos daquilo que eu sei, nenhum estudo para contribuir diretamente com evidência empírica para este debate. Nesse sentido, a minha participação no debate será no sentido de chamar a atenção para algumas dimensões da questão que, a meu ver, deveriam ser mais desenvolvidas e colocar algumas perguntas, se for possível, em relação, nomeadamente, ao trabalho que o Rui Agostino fez no âmbito do Observatório e que, como a Ana já disse, sustenta, aparentemente, a decisão do governo português. Eu, de facto, retomo o que a Ana Simões disse há pouco, a mudança de hora, o debate, o problema, a questão da mudança de hora é uma questão multidimensional e uma questão também política. Esse era o primeiro aspecto para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Eu não sei como é que o Rui Agostino se sentiu, quando o primeiro-ministro disse que se iria vaziar simplesmente no estudo, se se sentiu lisonjeado ou se se sentiu com demasiada responsabilidade. Eu acho que, de facto, isto é pretexto para um outro debate, que é o papel da ciência, ou melhor, a relação da ciência com a política. Na sociologia temos uma obra, um texto clássico de Max Weber, que é o cientista e o político. E, portanto, parece-nos, enfim, não poderei nunca falar em nome de todos, mas, do ponto de vista sociológico, é bastante claro que uma coisa é o trabalho científico, outra coisa é o trabalho do político. e, mesmo numa sociedade pós-moderna, onde, de facto, é indispensável o contributo científico e científico aqui das várias ciências, eu penso que há sempre que deixar ao político a decisão política. Poderá recorrer a vários mecanismos para o que fazer, um suporte, maior a explotação da população, mas eu acho que isto é um primeiro ponto que realmente comecei a discussão. Também vale a pena dizer que não foi, seguramente, a primeira vez que um político em Portugal disse que se limitaria a tomar a decisão com base no estudo, existem outras evidências até em que sempre falso que o uso das obras no aeroporto, em que se, aparentemente, independentemente dos resultados dos estudos de impacto ambiental, já há uma perspectiva de avançar com as obras. Portanto, este seria um primeiro ponto à relação da ciência com a política. Um outro aspecto que eu, enfim, lançaria para debate e que eu penso que digamos que é uma dimensão que está muito pouco tratada no relatório do OAL e também no estudo da Comissão Europeia prévio do 2017. Eu devo dizer que isto foi também, como digo, não há trabalhos que eu saiba sobre estas questões. Portanto, foi uma oportunidade de aprendizagem para mim muito boa, muito interessante. e, portanto, li o relatório do Rui, li o estudo da Comissão Europeia de 2017 e confesso que estranhei que não houvesse uma sistematização do impacto a nível europeu. Existem contributos de estudos, alguma referência, por exemplo, à questão energética, acho que até mais um Rui que chama a atenção nos países do Sul da Europa será uma economia de 2,5%, noutros países será menor, mas quer dizer, não existe uma tabela e não estou a dizer que tinha que ser quantitativamente, mas não existe uma tabela onde se conhecem os vários países com estas questões. Energia, que se fizessem inquéritos de outro ponto de vista, à população que trabalha, à população que estuda, às empresas, etc. Portanto, a questão europeia e eu penso que ainda podemos falar do interesse de um projeto europeu, de uma convergência está completamente ausente. Claro que é o que motiva e que tem motivado ao longo dos anos a existência de uma diretiva, etc., para uma convergência na hora. Mas depois, parece que não há, com tanto progresso científico, não há uma sistematização, sinceramente, não compreendo. Estou por fora, reconheço-se completamente, portanto, se calhar, me faltou-me também ver mais qualquer coisa. Com isso, não quero dizer que a posição que subscreve a posição da Comissão Europeia, não é? esta tomada de posição, portanto, não tenho uma posição clara em relação a esta questão. Estou, digamos, a contribuir para levantar questões e para as discutir. de resto, o que eu, por exemplo, no relatório, chama a atenção para as limitações deste processo de consulta e, de facto, não tem qualquer, esta consulta pública, quer dizer, não se trata de um referendo, portanto, isto também seria pertexto para nós pensarmos nos mecanismos políticos de consulta, de auscultação da população. Isto não é um referendo. A participação é baixíssima. No caso português, eu achei completamente inaceitável. Zero por cento, não é? Falando em termos rigorosos, zero por cento da população participou. E não é de surpreender de que esta auscultação foi feita entre julho e agosto. O próprio sociólogo, diria, sabe o que é a pior altura do ano para fazer um inquérito de qualquer que ele seja. Portanto, abriria aqui também questões para discutir. De resto, sendo uma consulta pública, isto faz-me lembrar que existe, há uma tendência hoje na... Há uma tendência, peço desculpa, há uma tendência para criar estes artifícios de ouvir a opinião pública. Novamente, há um texto que é um autor já falecido, mas muito importante na sociologia, que diz que a opinião pública não existe. Esta tendência que temos para na televisão, por exemplo, escutar na rua duas ou três pessoas, isto dá uma ilusão sobre... E a consulta pública nestes moldes parece-me que também para isso contribui. Para terminar, e porque já estou mesmo, eu diria que seria importante discutir de uma forma multidimensional, de facto, envolvendo os vários contributos dos cientistas. Isto é, de facto, um fenómeno, enfim, por deformação profissional, mas isto é um fenómeno antes de mais social e político, porque prova disso são as várias alterações, a manipulação da hora ao longo do século como foi no relatório da conta. Enfim, se calhar para não me estender e para não... Obrigada. Agora o professor João. Obrigado. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que este é um... Agradecer-me a dizer que é um bastante exemplo daquilo que pode ser uma posição, até poderia ser uma posição da Universidade de Lisboa, ou com... juntar as pessoas de diferentes áreas e tomar uma posição pública da Universidade de Lisboa. Portanto, acho que este debate é muito interessante e permite juntar as pessoas de muito diferentes perspectivas. Eu devo dizer que não estou em estado só, como eu disse, e já defini-me de fazer o caso que eu disse, isto é a luz apagada. Tivemos já para a cabinha. Primeiras... Eu não estava... Eu não disse isso, eu não disse isso. Desculpa. Desculpa. Mas, de facto, na União Europeia, no documento da União Europeia, até o capítulo, no resumo do capítulo da saúde, o que vai estar é curiosamente de algum ceticismo sobre os resultados. A gente acha que pode ser positivo, por exemplo, estender o dia de atividade com mais dia, à noite, portanto, as pessoas poderem ter mais atividade ao ar livre, etc. mas a alteração do pior ritmo, etc., os aspectos negativos, portanto, eu fiquei na dúvida sobre o resultado final. Em termos económicos, eu não tenho assim uma resposta que eu vou usar. Aquilo que, em termos teóricos, o que se passa é que a atividade económica se pode fazer sobre atividades, ou produtos e serviços que são armazenáveis, e há produtos e serviços que não são armazenáveis e, portanto, eu não posso servir o café agora a uma pessoa que só aparece daqui a duas horas e encontrar. Portanto, não é possível. Eu tenho que, para servir o café, tenho que servir o café à hora que a pessoa aparece. Este é um exemplo de um serviço que eu tenho que prestar no momento em que aparece o cliente. Outros não. Se eu quero ir buscar uma peça qualquer, um armazém, e se eu tenho acesso ao armazém, eu posso chegar lá com um equipamento virtual, eu chego, tiro a peça, pago a minha memória, para servir, basicamente, preciso de um guarda, um controlador. Portanto, dependendo de uma coisa ou de outra, eu também tenho mais facilidade ou menos facilidade em alterar, ajustar, ou desprender do horário, do ciclo de dia, do ciclo de dia e noite. Dito isto, uma alteração de uma hora não é dramática, é um bocadinho pesado, porque se trata de uma população inteira, mas aquilo que me parece mais significativo é a disfunção constante de horários entre regiões económicas que estão, salta uma e não salta a outra, e depois anda para trás e para a frente, isso sim parece que causa, do ponto de vista económico, muito mais perturbações, porque são perturbações ao nível do movimento de pessoas, do movimento de mercadorias, dos horários de transportes, etc, e estarmos constantemente a ter que alterar é muito problemático. Vocês podem me corrigir, porque alguns são mais velhos do que eu, e recordar-se a um disto. Eu tinha a sensação de que durante, eu nasci em 61, e até, desde o momento em que eu tive consciência, e até 1970 e picos, a hora esteve sempre imutável. Não houve mudança da hora. Eu ia jurar que assim foi, porque durante um período de tempo, eu lembro-me de ser miúdo, e eu vi os meus pais falarem da mudança da hora, e eu, aquilo para mim era um bocado estranho, até que há um dia famoso na minha vida, que é um dia que eu não esqueço, porque foi dos primeiros dias que eu saí à noite, são o primeiro dia, e que foi um dia maravilhoso, porque, de repente, era meia-noite, era uma da manhã e voltou-se a meia-noite e hoje estive mais uma hora fora de casa. E eu não me esqueço desse dia, portanto, eu andava ali por uns 14, 15 anos, foi um dia fantástico. Ora bem, e portanto, nós já tivemos a experiência, curiosamente, de mudar de um sistema para outro. É pena que na altura, se não tivesse tido cuidado de fazer algum trabalho de registro e comparação, naquela altura, as coisas estavam. Portanto, é isso. Tudo o que sejam atividades, e para concluir, eu tenho depois uns slides para que vos posso mostrar aquilo que são o ritmo do consumo de energia, que é um aspecto que é bastante relevante. Mas tudo o que sejam, num ajustamento, digamos, do dia solar à atividade económica, parece fazer sentido. o mais perturbador é, aquilo que me parece, são os desajustamentos. Isto é, nós mudarmos, a Espanha não muda, depois muda a França, depois não muda os outros. E está-se a mudar constantemente. Portanto, ou mudamos todos em bloco, ou não mudamos todos em bloco. Isso parece-me ser relativamente sensato. Se bem que, eu confesso por aquilo que vi, faz, parece-me fazer algum sentido do ponto de vista económico, fazer-se o ajustamento. E, portanto, eu ter alguma preferência por um modelo em que nós vamos ajustando o horário de dia, dia e noite, em relação ao horário de verão. Porque, assim, se eu não me enganei nas portas, portanto, se nós só estivéssemos no horário de inverno, o pico do inverno o sol estaria quase entre as oito e as cinco e meia, mais ou menos, se só estivéssemos no horário de verão, estaríamos a falar entre, depois, no verão, perdão, no inverno ainda, se nós só estivéssemos no horário de inverno, tal como estamos agora, entre mais ou menos quase as oito e as cinco e meia, se não mudássemos, depois teríamos estar entre as nove e as seis e meia. Isto é, do ponto de vista, que foi, no fundo, penso eu, o horário que eu vivi quando era miúdo, mas que tem algo a meu ver, também não está muito ajustado e, portanto, há aquilo que é o ritmo típico do nosso horário. É claro que nós podemos sobreter isto tudo. Os políticos mandam e fazem o horário e depois as empresas mandam mudar, mandam as pessoas entrar às dez da manhã em vez de entrar às nove. Portanto, está na nossa mão e mudarmos as pessoas. Mas, enfim, a reforçando, eu acho mais natural fazer-se a mudança e o ajustamento, mas mais importante do que isso, parece-me ser, não entrarmos em contraciclos. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e por estarem nesta sala. Eu estou aqui a falar em nome da energia e vou dizer pouca coisinha, se calhar, vou cumprir os cinco minutos. Bom, queria dizer que, como vimos há pouco, a energia é o verdadeiro motivador para esta confusão, vamos chamar assim, mas a motivação inicial era sobre iluminação. Aquilo que as pessoas estavam preocupadas era um ponto que patrou. O momento do dia onde havia maior consumo de energia era quando as pessoas chegavam a casa e acendiam as luzes e por isso numa altura de aperto achou-se que era boa esta ideia de ganhar uma hora extra no verão de luz para as pessoas não acenderem as luzes. Durante 70 anos as pessoas andaram entretidas com esta ideia. Entretanto, talvez já há 20 ou 30 anos as pessoas começaram a pensar do ponto de vista da energia começaram a pensar na relevância desta coisa. e queria chamar a atenção para três coisinhas. A primeira é que nos devemos sempre lembrar que energia não é eletricidade que também há outras há outra energia que nós estamos a consumir e que há um estudo famoso dos anos 90 que foi feito na Europa Central já não sei se foi na França ou na Bélgica não me lembro em que aquilo que repararam foi que o consumo de gás óleo aumentava nos países lá, não sei que controle é que eles usaram se calhar foi uma mudança política e então puderam aferir do impacto da medida e perceberam que a mudança para a hora de verão aumentava o consumo de gás óleo isto porque como as pessoas tinham fins de tarde mais longos pegavam no carro e iam passear do ponto de vista económico também era bom porque as pessoas iam mais a cafés e a galerias e essas coisas do ponto de vista da eletricidade a coisa ainda é mais complicada porque os padrões de consumo que nós chamamos diagrama de carga também mudou naturalmente nestes 100 anos e em particular nos países mais quentes onde nós nos incluímos mas a Alemanha não cada vez se torna mais habitual ou normal as pessoas terem ar-condicionado aquilo que a mudança de verão a mudança para a hora de verão vai fazer é que as pessoas chegam a casa e ainda ligam o ar-condicionado porque ainda está muito calor se calhar ligavam na mesma por isso não sei se é assim tão importante como isso mas aquilo que alguns estudos fizeram e já estamos a falar neste século foi perceberam que havia uma diferença com a latitude isto é os países do norte norte-norte tipo Noruega a mudança da hora de verão tinha um impacto muito relevante no consumo de eletricidade e os países do sul e os estados do sul porque isto foram quase tudo estudos que foram feitos nos Estados Unidos os estados do sul aquilo que acontecia era que a mudança da hora de verão aumentava ainda mais o consumo mas queria só dizer mais uma frase que é estou aqui a falar em mudanças mas temos que pôr isto em perspectiva porque tanto o aumento do ar-condicionado como o aumento do consumo do gás óleo como a redução do consumo para a iluminação isto tem impactos da ordem dos 2 ou 3% depende do sítio depende do sul depende da época em que o estudo foi feito mas tem impactos da ordem dos 2 ou 3% umas vezes para cima outras vezes para baixo e 2 ou 3% não é uma razão lesa pátria quando estamos a falar de energia se eu quiser reduzir 3% do nosso consumo há uma decisão política que diz a partir de agora a velocidade dos carros nas estradas é 20% mais lenta do que era antes por isso só se pode andar a 70% nas estradas normais e a 90% nas autostradas e o impacto é muito maior do que estarmos aqui a discutir estes 2 ou 3% e por isso há razões científicas com certeza mas não é na área da energia eu voto aqui nos problemas da saúde muito obrigado senhora muito obrigado o som é a coisa mais importante muito obrigado esta é para os meus alunos que estão lá atrás que estão a dormir exatamente porque não porque se deitaram tarde é isso porque passam a noite a estudar é isso passam a noite a estudar ok obviamente o ser humano é controlado pelo ciclo do dia do dia da noite a definição dos momentos importantes é do nascer e do ocaso do sol das horas de dia ou as horas de noite quando nós vemos o sol aparecer no horizonte o topo superior na realidade ele está a 34 minutos de arco abaixo do horizonte é um problema de refração isto acontece sempre o diâmetro do sol é apenas 32 o centro dele está 34 a baixo e é aí que se começa a ver o sol a nascer portanto luz direta se quiserem pensar qual é o dia que tem mesmo 12 horas de sol não são os dias da equinócia aqui nas nossas latitudes são cerca dois dias antes e dois dias depois daquilo que é o dia do equinócio isto é curiosidade obviamente a duração do dia da noite tem a ver com o que é tem a ver com a rotação do planeta temos aqui uma cidade do lado norte que tem estas horas todas de sol eu pus aqui 40 graus de norte no mesmo dia do ano uma cidade do lado sul podem ver que tem muito menos horas de dia menos de 12 horas nós aqui na nossa latitude em Portugal cerca do 22 de dezembro atingimos perto das 15 horas de noite e se formos para junho temos 15 horas de sol e as outras horas serão horas noturnas portanto é isso que acontece mas quando queremos saber mesmo a claridade que utilizamos porque não é só quando o sol nasce é quando o céu fica claro entre a luz é possível fazer atividades e a astronomia define de facto quatro ocasiões de iluminação a primeira delas é e tem a ver com a altura do sol quando o sol ainda não chegou ao horizonte ainda não não atingiu o horizonte está até 6 graus abaixo já temos luz suficiente no céu suficiente para estar ao ar livre a fazer coisas e não é necessário ligar luzes tudo o que seja coisas boas como jogar à bola jogar à bola fazer grelhados da associação de trabalhadores e coisas do género é o que se chama o crepúsculo civil não exige acender luzes nos automóveis ok se tiverem acidentes o juiz vai dizer não você aqui não precisava mesmo de luz se o sol estiver mais abaixo do horizonte entre 6 a 12 graus é o crepúsculo náutico quando se atinge os 12 graus aparece a estrela mais brilhante no céu estrela não é planeta mas já existe alguma luz permite fazer alguma condução se o sol estiver ainda mais abaixo menos 12 a menos 18 está escuro não é noite escura mas está escuro está escuro estas cores eu vou utilizar nos gráficos a seguir quando o sol está numa altura ao horizonte inferior a 18 então temos a noite escura é mesmo escuro desde que não haja lua desde que não haja a lua cheia ok estamos só a falar da luz solar esta iluminação vem por difusão na atmosfera e obviamente perguntamos quanto tempo é que temos de crepúsculos porque me interessa não apenas quando o sol está acima do horizonte mas enquanto ele baixa para baixo do horizonte aqui temos o crepúsculo civil o crepúsculo náutico e o astronómico dependendo da latitude temos mais duração destes crepúsculos digamos no Equador é tudo a direito se formos muito para norte o sol faz esta coisa e volta a subir e volta a subir portanto o que eu fiz foi calcular isto para Portugal e pus lá no relatório e comecei com aquilo que vai na cabeça de muita gente eu queria ter a hora de ver o ano inteiro aqui não dá para ver isto está cortado em baixo aqui não está a utilizada que está cortada ótimo são as cores da faculdade de ciências pronto mas é assim aqui a branquinho está o sol acima do horizonte temos sol direto no chão depois a primeira banda é o crepúsculo civil ainda há luz suficiente para fazer jogging e atividades do género depois a outra cor acima entramos em crepúsculo náutico começa a ficar escuro ok se quiserem pensar em termos de melatonina ela vai disparando aqui temos já crepúsculo astronómico está escuro a pessoa não faz atividades não é escuro e depois entramos na noite escura mesmo portanto isto é a altura do verão temos estas horas todas em vez de estarem a contar aqui quantas horas de sol eu puse o gráfico do total diário de sol de horas de sol que temos o que falta para 24 é horas de noite e aqui está a hora do meio dia solar portanto a mediana das horas de sol se Portugal tiver eu puse para a Sertã que é o ponto médio do continente se Portugal assumir a hora central europeia que é o fuso mais um basicamente teríamos o que? o meio dia solar a ocorrer entre a uma e meia da tarde e as duas da tarde portanto isto é o meio do dia o mesmo quem entra nas aulas às oito da manhã reparem quem entra aqui às oito da manhã no inverno deste lado temos teríamos e já tivemos quatro meses com o sol a nascer depois das oito da manhã quer dizer que quem acorda para se preparar para ir para a escola para ir para a escola em particular as crianças os adultos tomam café as crianças não tomam café ok? este é um problema grave durante quatro meses e no verão este é o horário que temos de verão e que nós gostamos a solução de termos a hora de verão ano inteiro hora de verão ano inteiro é esta não temos um problema aqui no verão as pessoas vão queixar-se de ter o sol na altura do verão a aparecer às cinco da manhã e não há atividade a maior parte das pessoas está na cama ninguém quer usar estas horas aqui o preço a pagar é que perdemos aqui as horas de final de tarde em que as pessoas fazem muita atividade de lazer atualmente mais do que lazer há muito negócio há muita há muita atividade social que surgiu aqui e as pessoas sentirão diferença a solução ideal que tem sido adotada é juntar as duas e fazer isto ok? isto é o que tem sido feito sistematicamente no inverno aproveitamos o bom horário que é a nossa hora oficial no inverno em que o meio-dia solar está a cerca do meio-dia e meia em vez de estar ao meio-dia e meia está a cerca do meio-dia e meia oscila aqui no verão obviamente estamos desfasados temos o sol a nascer às seis da manhã a maior parte das pessoas começa a trabalhar aqui e depois temos as tardes estendidas que é ótimo e ao chegar ao final do ano e princípio do ano temos isso a passar e aqui está a história da hora legal portuguesa antes de 1911 a hora legal portuguesa era a hora solar do observatório astronómico de Lisboa e aqui está a hora o que é que foi feito portanto desde 1912 até 1918 19 vai ser igual a 18 temos aqui o TC o ano inteiro Portugal experimentou isto 10 milhões de pessoas andaram a experimentar ter este regime quantas vezes neste cinto e tal antes não éramos 10 milhões mas éramos muitos milhões poucas vezes durante o ano inteiro ok deixa-me só apresentar o gráfico aqui de Pascal houve aqui estas experiências a meio as pessoas saíram reparem o amarelo que é a maior parte é o TC com a hora de verão com o regime da hora de verão foi aquilo que o povo português mais escolheu nestes cento e poucos anos temos aqui uma experiência que foi aqui mencionada ao lado que é o TC mais um todo o ano quando nasceu foi 61 depois o país experimentou ter a hora o TC mais um que é a nossa hora de verão o ano inteiro a seguir o 25 de abril mudou-se 1981 foi entrada na CIE e exatamente foi a diretiva de CIE CIE dos anos 70 ou lá o que é e que por causa daquele problema aqui mencionado que era cada país entrava na hora de verão no dia em que queria e saía da hora de verão no dia em que queria isso era uma confusão para os mercados e então os países acordaram entre si que toda a gente ia entrar e sair exatamente na mesma data a exceto os britânicos que os britânicos tiveram a tradição de sair da hora de verão em outubro o continente europeu todo a saía da hora de verão em setembro final de setembro ora chegaram a acordo chegaram a acordo em 96 e o acordo foi vamos todos perseguiu os ingleses 400 milhões de europeus foram atrás dos ingleses e passámos a sair todos em final de outubro este período aqui é giríssimo porque foi uma solução de gênio que as pessoas não gostaram muito que foi ter o TC mais um na realidade fazia-se duas transições no verão em maio e abril acrescentava-se março, abril e maio fazia-se mais uma hora junho e julho mais outra hora fazia-se mais dois e depois no final saíamos menos uma e depois saíamos menos uma fora fora está nos decretos-lei está nos decretos-lei ok? vejam lá e esta é a história daquilo que o povo português quis fazer está aqui modo que se quiserem o resumo desta coisa está assim com a hora de verão temos 79% dos casos ok? do modo que tenho zero minutos para falar não vos falo das coisas mais giras quer dizer que devíamos passar para setembro porque era isso que o continente europeu inteiro fazia e as pessoas sentiam-se bem a fazer isto mas depois perguntem que eu respondo escuta-se que desculpe-se o meu parte e eu já tinha me dito que era essa a tua opinião que são o relatório então vai ok, boa tarde há muitas decisões de políticas públicas que beneficiam da existência de informação científica mas na verdade esse benefício não vem do facto de que os cientistas estiverem muito sensatos porque por vezes eles não são assim tão sensatos por razões chaves de explicar mas porque os cientistas têm essa informação que é posta na mesa e que pode ser usada para pesar as decisões mas aquilo que nós esperamos quando o Zé está no parecer quando formos sempre no parecer é que ele contém a informação que pode ser usada para quantificar o que é que é mal das várias opções o que é que há quando é o problema que tem os parceiros científicos os cientistas são sempre atraídos por uma coisa que é inevitável eles querem sempre mostrar que a área em que eles trabalham é a coisa mais importante do mundo e o padrão quer sempre utilizar aquilo que vem da sua área para informar a decisão de uma maneira unívoca e é claro que em muitos casos é uma má opção e cabe aos políticos olhar para os parceiros e fazer a decisão isso é absolutamente claro ora o que é que nós esperamos de um parceiro eu vou aqui falar porque eu não tenho especialidade nenhuma sobre nenhuma destas áreas eu sou físico de formação sou meteorologista mas interessei-me por este assunto porque li o parceiro e percebo que o parceiro que foi emitido em nome da Observatória Astronómica de Lisboa e portanto em nome da Faculdade de Ciências de São Paulo não respeitava aquilo que me parece que devem ser as condições que devem incluir num parceiro científico e por isso eu penso que há aqui uma questão que perdoem-me a força mas é uma questão de ética na emissão deste parceiro que condições é que elas devem ser a primeira é esta o parecer deve ser emitido por alguém que é mais especialista no assunto que está em discussão e o assunto que está em discussão meus amigos não é a economia o assunto que está em discussão é o assunto que na realidade não for da sociologia da economia talvez com impacto de saúde pública mas certamente que não é a economia por outro lado eu esperaria que o parecer tivesse duas características que são muito importantes não é que tivesse referências a coisas publicadas que suportassem a proposta não é simplesmente dizer que leu uns artigos é dizer que os artigos apoiam o que a pessoa diz estudos que realmente analisassem se o assunto está em discussão em segundo lugar é que se há um consenso nessa matéria porque quando se dá um parecer que há consenso na comunidade isso tem uma força que nós dizemos na verdade as pessoas estão divididas os políticos têm de perceber que essa divisão existe e têm de decidir em conflito eu penso que nada disto aconteceu na verdade eu por sempre podia dizer muito simplesmente que se calhar me parece que até o mais realista neste caso é que não há razões científicas muito fortes que obrigam entre aspas o governo numa decisão e que na verdade está de condição de opinião e se é uma decisão de opinião desculpa mas aquilo que a comissão do PAN fez é exatamente o que tem de ser feito que é tentar perceber qual é que é a opinião é claro que eles disseram a entender o que é em termos de 2009 em termos portugueses por uma conta assim sempre são 10 mil pessoas é bastante um estudo de opinião apesar de tudo na parte dos estudos de opinião nos apresentam tem tipo 1.000 ou 2.000 pessoas ok e nós agregamos e se podem contestar é claro que a estudo não é uma estimativa bem feita em termos estatísticos no entanto se o governo português queria fazer o melhor estudo é então que o fizesse ok bom posto isto eu penso que o problema está mal posto e que o governo está a lavar as mãos numa decisão porque achou que era um ano importante e como achou que era um ano importante fez como fez um dos casos que é pediu um parceiro e segue um parceiro mas isso não é assim que se decidiu quem decide tem que decidir tem que ler os parceiros de forma crítica perceber se eles têm valor ou não compará-los com outros parceiros no caso de haver várias oportunidades e depois tem que assumir a decisão como decisão sua bom deixe-me só usar dois ou três minutos sobre aquilo que me parece que é a essência da discussão porque eu não disse como é que era a minha opinião sobre o assunto porque não foi a minha opinião que me motivou a vir aqui há três assuntos na discussão o primeiro é o problema da sincronização que o João do Fogo é claro que a sincronização obriga-nos a ter de tomar uma posição que tem que ser alinhada com a União Europeia se a União Europeia decidir que não muda nós devemos fazer o mesmo se não decidir não devemos fazer o mesmo eu penso que a sincronização é importante economicamente penso eu que não sou economista o segundo problema é se irmos ao não mudar aquilo que eu li na primeira intervenção foi que não devíamos mudar e quando esse assunto eu percebo ter uma pancada numa hora de vez em quando não deve ser bom e na verdade tudo o que eu tenho no livro eu não sou especialista nessa área é que as mudanças não são muito boas a terceira coisa é saber em que hora é que nos ficar se é no ano ou se é no inverno essas três perguntas são duas perguntas diferentes e penso que elas têm elas não têm necessariamente a mesma resposta eu na minha opinião eu acho que é uma questão da opinião pública a opinião pública decidiu aparentemente em que com grande maioria estamos a ver 80 contra 20 tanto na Alemanha como em Portugal que as pessoas preferem ficar sempre na hora de verão porque sentem que é isso que é baixo geral para a sua vida eu pessoalmente também me parece que é o baixo geral para a minha vida e não aceito que um cientista sem fundamentos nenhumos relevantes sem nenhumas contas que mostrem que razão é que deve ser de outra maneira para impor à sociedade uma decisão e no fundo é isso que é que isto tem em discussão os cientistas foram se ganharam um estudo na sociedade que resulta da ideia de que a ciência em geral é o ponto de um bom estar e é verdade em geral mas por isso devem ser percebulhosos na utilização do seu poder só devem por esses pareceres sempre com limitações e dizendo sempre qual é que é o seu nível de confiança e em alguns casos devem dizer bom neste caso nós não temos uma opinião que seja consensual que seja muito forte e portanto as pessoas devem decidir isto é democracia democracia é uma boa coisa ok obrigada a todos eu penso que agora podemos iniciar com uma troca impressões entre os vários membros do painel já percebemos que há aqui pontos de vista muito diferentes percebemos que o problema é muito complexo seguramente há várias variáveis em jogo e há questões que ligam as ciências e não a ciência com a sociedade e com toda uma série de questões políticas e portanto eu não sei se quem é que quer começar a interpelar o Raquel queres fazer uma verdade eu gostava já agora porque eu na verdade tinha pequenas questões e por exemplo para o Miguel o Miguel se lista da energia eu acho que quando li estas questões e se falava da energia eu pensei não vi a preocupação com o ambiente porque a tese digamos assim é que é um pequeno quer dizer a mudança da hora conforme se propõe esta convergência eu no fundo estava a dizer era o que o João também disse que é é importante considerar o impacto que isto vai ter nos vários países acho que isso é quase indiscutível enfim nada é indiscutível mas haver convergência portanto todos os países funcionarem da mesma maneira ainda que uns alterem a hora outros não mas portanto sabermos como contamos e não estarmos sempre numa permanente ajustamento isso acho que é uma questão fundamental mas portanto há um pequeno contributo uma pequena economia na energia mas eu acho que enfim não sei porque dizem uma pequena certamente quando se olha para o impacto que tem de mexer no consumo ou na velocidade dos carros haverá um maior mas não tem nada a ver com a questão e depois o ambiente que se fala tanto não há quem diga que estamos numa situação de emergência para salvar o planeta então mesmo que seja um porcento não é um contributo a ter em conta e depois por exemplo o que a Teresa dizia há estas questões realmente mas estamos tal como o Rui estamos a focar no caso português novamente e eu acho que ainda que isto não seja no final no mundo se estamos dados da Rússia e da China quantos países ganham quantos países perdem não é? quer dizer vamos ter em conta quer dizer nós ficamos contentos de ter mais horas e se calhar as pessoas precisam de luz mas há países que passam horas e horas sem luz portanto realmente isto é o lado de lógica é importante é uma das dimensões mas eu acho que é apenas uma das dimensões desculpem e já agora aproveitando a deixa do João Duque que me parece muito interessante eu acho que até porque existe uma comissão permanente da hora não sei até que ponto foi uma descoberta que eu também fiz agora não sei até que ponto é que nós não poderíamos propor realmente ainda há tempo acho que até abril foi que é um bocadinho mas propor uma equipa multidisciplinar de facto procurar-se porque a questão também é que nós estamos a tomar uma posição em Portugal que vai completamente contra a decisão europeia não ainda não há decisão europeia ainda não há decisão mas é uma orientação talvez seja melhor queres responder a Raquel claro a Teresa também quer responder a Raquel então obrigado eu queria fazer dois comentários ao desafio o primeiro é do ponto de vista do ambiente quando falamos de energia estamos a pensar em emissões e emissões de CO2 associadas à geração de energia num mundo muito muito próximo aquilo que vamos ter é o nosso mix energético vai ser baseado em renováveis o efeito pode ser relevante ou não julgo que não foi estudado mas é que aquilo que acontece quando olhamos para este gráfico é é irrelevante o só pôr-se às 8 ou às 7 porque a essa hora a radiação solar já não é relevante aquilo que se nós disséssemos agora as pessoas vão jantar às 3 da tarde isso era bom do ponto de vista do mix energético podíamos aproveitar a energia solar para o fogão funcionar esta discussão não se aplica e também não se aplica a outra fronteira que é nós temos mais geólico à noite mas também não é às 9 e meia que aparece o vento de qualquer maneira quando a pergunta era 1% ou 2% é pouquinho mas é tão crítico não aquilo que é crítico é tomar decisões importantes a criar um imposto de carbono ou fazer qualquer coisa que tenha de facto impacto porque estamos aqui preocupados com migalhas aquilo que estamos a fazer é adiar as decisões que têm que ser tomadas isso é que é importante fazer e não é só isso muito obrigada eu ouvi com muita atenção a opinião de todos eu penso que em relação ao que disse eu para já o que me parece é que existem dados internacionais e o que eu mostrei foram dados internacionais não foram dados portugueses felizmente também há dados portugueses mas de grandes estudos epidemiológicos nacionais mas esse foi um os outros todos eram internacionais agora o que o problema aqui que eu acho que o painel tem que pôr é que do economista até aos físicos é que o nosso corpo é o nosso objeto de trabalho e quando nós estragamos o corpo estragamos o objeto de trabalho eu com a minha provectidade que sou certamente a pessoa mais velha aqui presente digo que isto é particularmente importante o termos um corpo que funcione e a questão por exemplo de estarmos desfasados da hora em relação ao ponto médio da nossa time zone é como se sabe um risco de cancro e isso foi provado na China e na Rússia portanto é uma coisa que nós temos que pensar não há estudos desses em Portugal mas efetivamente isso tem que ser visto a minha questão é que há outros países não, não desculpe agora deixa-me acabar os países que de facto não têm luz têm muito mais cuidados não fazem as nossas loucuras alguém na Alemanha se deita às duas da manhã ou à uma ou está noites inteiras a estudar não está há lojas na Alemanha desculpe há lojas na Alemanha na Suécia na Finlândia etc abertas até às 11 da noite não há há lojas na Suíça a funcionar ao domingo não há quer dizer vai a esses países todos e esses países têm horários muito, muito regulares porque eles estão de facto têm posição de desvantagem porque têm menos sol e têm uma maior latitude e portanto quando a gente olha para esses países eles que têm menos sol efetivamente têm muito mais depressões e têm muito mais cuidados não fazem as nossas loucuras e as nossas loucuras são altamente lesivas e eu como médica e que vejo todos os dias pessoas desfeitas quer dizer desculpem mas uma pessoa que tem estes horários que eu mostrei e não pensem que não vos acontece a vocês acontece acontece-lhe se fizer o mesmo que eles fazem se andar sem luz fica assim não pense que não fica fica eu também fico o professor também fica ficamos todos e portanto andar com luz ou apanhar luz à uma da manhã ou às duas da manhã faz-nos mal o jantar outro dia ouvia um é muito bom estar na praia até às nove da noite apanha a mesma luz tinha um avô que ia sempre ver o pôr-de-sol para a praia antigamente ia sempre ver o pôr-de-sol apanha a mesma luz noutra hora mais cedo porque é que tem que estar às nove da noite o estar às nove da noite o jantar cada vez mais tardio é uma coisa ultra negativa porque vai reduzir o sono dos portugueses e o sono dos portugueses é de facto menor e há uma prevalência menor de pessoas a dormir pouco do que uma porcentagem maior e somos o país mais tardio do mundo portanto não é assim uma coisa qualquer que se estou a falar eu estou a dizer percebe eu sou como médica eu quero as pessoas com saúde não quero as pessoas doentes qualquer de vocês que se comece a deitar às tantas da manhã vai ver comecem-se a deitar a uma depois comecem-se a deitar às duas depois daí por uns tempos estão-se a deitar às três e pergunta-lhe àqueles novinhos que ali estão o que é que lhes acontece não é? pergunte-lhes pergunte-lhes e depois pergunte aos alunos aos que têm melhores notas nós já fizemos estudos em várias universidades e os alunos das universidades que têm melhores notas são os que dormem mais e que têm horários mais regulares portanto o que eu estou a dizer não é só uma coisa é uma questão de qualidade de vida é uma questão de saúde é uma questão de riscos quer dizer eu atualmente só ouço pessoas novas não há o cancro dos economistas porque é que será? não se fala no cancro do pâncreas dos economistas porque é que será? desculpe lá não é que o cancro é uma realidade eu só ouço pessoas novas morreu morreu eu morreu aquele morreu aquele com cancro mas portanto nós temos que pensar que temos que fazer outras coisas para sermos mais felizes e usarmos esta fantástica terra onde nós estamos e o fantástico sol que temos naquele gráfico ali quando as pessoas forem para a praia ao meio dia estão a apanhar o máximo do sol e a ter um risco de cancro da pele como sabe na praia portanto e quando forem à noite para a cama desculpe veja ali ao meio dia sim ao meio dia o meio dia solar é ao meio e meia ao meio dia ainda está antes de atingir o máximo então pronto é ao meio e meia mas não vão apanhar a cancro da pele vão já estão nas horas muito próximas se você tiver nesta hora está bem se tiver neste horário aqui no verão está muito melhor portanto estes riscos que são riscos para a qualidade de vida das pessoas são riscos para a vivência social que são riscos para nós estarmos todos bem uns com os outros tem que ser visto se eu não estou a dizer que eu tenho a verdade Deus me livre quer dizer nunca tive a verdade e nunca disse desfaxa-se isso agora estou a alertar como médica porque é isso que me compete para os riscos para a saúde que todos e cada um daqui corre é evidente que não é 100% das pessoas vão ter cancro mas a porcentagem aumenta estão a perceber é isso que eu estou a dizer portanto eu percebi muito bem formulou muito bem esse problema eu acho que essa opinião tem que ser posta eu acho que quem decide é que deve precisar os oposidos os dirigentes não devem pôr-se que são decisores eu sequer que lhe diga acho que a mim confrange-me quando vejo as pessoas chegarem desfeitas ao consultório e pode ter a certeza que eu vejo casos ultra graves e com vidas desfeitas quer dizer pessoas que se deitam às 6 da manhã sabe que eu outro dia tive uma doente que é a minha doente há 5 anos a Cátia conhece-a minha doente há 5 anos anda há 5 anos para fazer o mestrado eu que já estou farta de ouvir aquilo disse eu revejo-lhe o mestrado apesar de ser de artes percebe pois ela que tinha 15 dias para acabar o mestrado já não havia mais adiamentos mais não sei o que mais não sei o que mais eu disse eu revejo-lhe o tese do mestrado percebe mas ela não se deita às 6 da manhã por causa da mudança da hora do verão não a hora do verão fará isso a hora do verão fará isso mas eu percebo todos esses argumentos e a questão do mundo e do corpo como o nosso é o nosso objeto principal isso eu não tenho dúvidas e estou perfeitamente a forma o que me faz confusão é que eu acho me parece que no meio desta argumentação a questão da mudança da hora é o menão dos problemas para essas pessoas elas fazem tomam toda uma série de decisões e fazem toda uma série de coisas muito que vão muito que vão a carreira a mudança a mudança da hora para o verão vai por isso é que eu puse o problema ali e perguntei se vamos discutir a mudança da hora porque de facto há outros problemas porque há uma coisa que é muito fundamental é que nós temos que estar aquilo a que eu chamo a homeostasia temos que estar em equilíbrio com o nosso meio ambiente que é o nosso trabalho que é a nossa saúde que é o nosso corpo que é o nosso a nossa família e os nossos amigos o sítio onde tivemos a rua o sol a rua a morada etc e temos que estar em sintonia com isso tudo percebe? só que há estudos que mostram que a própria mudança tem implicações claro que sim claro que sim isso é a visão dos salvos mas aí estamos a apoiar a pessoa do pai aí estamos a apoiar aquela pessoa do pai que era fazer a mudança a pessoa do pai não impõe-se e a ordem não saia de ver só foi a mudança não a mudança a própria mudança temições era melhor de 10 a 10 minutos todas as semanas eu gostava também de ressar que não é só a mudança além da mudança todo o tempo que nós permanecemos durante a hora de verão também está aprovado e há estudos que o comprovam que diminui o nosso tempo total de sono durante a hora de verão você quer dizer que do verão ou menos menos e para claro que estas pessoas que se deitam mais tarde isso está potenciado dentro de cima se nós tivermos as pessoas a luz mais tardiamente irá potenciar ainda mais este importamento do sono porque eles vão se dar na mesma hora normal de ter trabalhado é que muda a hora de trabalho tal qual como o professor João estava já ali há vários minutos a pedir a palavra de facto uma coisa a chamar a atenção a proposta da União Europeia é que ou se mantém tal como está ou se se fixa cada um dos Estados escolhe a sua zona e a sua UAR e depois não há mexidas exatamente mas está a sincronizar exatamente portanto passamos a estar mantendo-nos todos em sincronização o que não pode acontecer ao que parece de acordo com a União Europeia é todos eles ficarem fixos e nós passarem-nos a mudar eu não sei se é possível mostrar um gráfico de consumo de energia elétrica durante um dia não está aqui diapositivo nenhum o seu tem que se abrir depois carregar aí eu não sei como é que abre de qualquer forma ficam a ver mas basicamente o consumo de energia é uma linha em Portugal vocês vão ver é uma linha que tem uma modulação no inverno sobe quando acordar as pessoas desce um bocadinho depois ali dentro da manhã e depois à tarde sobe bruscamente para um pico maior da noite e sobe a partir da tarde e sobe com uma derivada elevada portanto porque começa a levantar a ligar os minutos e depois vai decaindo eu apanhei 3 dias de janeiro de 2016 de 2017 de 2018 e 2019 bom e pronto pode pode carregar fazer só ok este mostra-vos o dia 17 de janeiro de 2017 portanto como vêem isto é um exemplo de um dia de inverno típico em Portugal por acá tem aqui até as fontes de energia que foram usadas hora a hora mas isso já é outra história não se importa não se importa dar mais um toque agora o correspondente a 18 não era uma terça-feira também uma terça-feira é um dia da semana normal então vêem que isto mais ou menos é um padrão típico portanto se nós deslocarmos se nós ficámos sempre na hora de inverno ficamos com esta hora certo e portanto ficámos assim no inverno não se importa mais um toque isto é o dia 6 de janeiro foi na segunda-feira foi isto portanto está um bocadinho mais cravado digamos a onda da subida no fim do dia mas como vêem basicamente é este o padrão depois em julho 6 meses depois portanto agora vejam há uma grande diferença não é? é que acho que é um ar condicionado a trabalhar não é o contrário é o contrário o que acontece é no inverno nós fazemos aquecimento elétrico então aqui há uma portanto há aqui uma plataforma reparem se nós ficássemos no horário de inverno nós deslocávamos a atividade ou não dependia dos horários de abertura e de fecho e há uma alteração sociológica que eu acho que é muito interessante só queria fechar para concluir que é a atividade antes do trabalho que nós não temos em Portugal raríssimas exceções não é verdade não é verdade não é verdade mas por exemplo há raras exceções eu diria que há raras exceções há muitos horários agora a começarem uma pessoa que começa o horário às cinco da manhã levanta-se às três portanto os espadeiros antigamente são generalizados são os pilotos são as pessoas dos transportes são os tipos da televisão são os tipos das rádios das comunicações portanto toda a gente são os das bolsas portanto todos eles começam a trabalhar às três e quatro da manhã percebe? quer dizer eu pergunto os horários a cada doente eu sei a que horas as pessoas começam a trabalhar percebe? e portanto é cada vez mais cedo os doentes não é os doentes são os doentes os meus os meus doentes são os milhares percebe? grossas pessoas fazem um horário típico e nós portugueses não temos esse hábito até porque encostamos o regime não sei temos um horário que se encosta muito no início da manhã ao descer do sol noutros países em que se começa a trabalhar até relativamente cedo toda a gente começa a trabalhar às oito nascer do sol é às cinco seis horas da manhã e as pessoas têm atividades antes de começar o trabalho têm antes fazem coisas antes fazem desporto fazem atividades bom isto vou-vos dizer mas agora para continuar a mostrar isto é um outro outro juro outro desculpe isto é um juro não agora tem-me de janeiro isto agora já é domingo agora é um domingo de janeiro pronto para verem também que durante o fim de semana o padrão não é assim muito diferenciado bom isto para vos dizer então relativamente à questão da energia portanto a indústria continua a trabalhar não é se nós no caso daqui um bocadinho e ficassemos por exemplo com o caso mais cedo durante o dia sendo Portugal um país de turismo e muita atividade restauração etc se nós não mudarmos os nossos hábitos de começar a comer fora à hora que comemos então estamos a consumir mais energia tipicamente começamos a acender a proposta é antecipar uma casa pronto a proposta é por antecipar-se mais tarde pronto se o passarmos para as oito também por exemplo nós temos um horário de verão neste momento o caso é por volta das nove também certo oito e tal oito e muito isso significa que se o passarmos para as oito as pessoas vão estar mais tempo com a luz acesa portanto isto aumenta o último aumenta o consumo de energia se a proposta é a proposta que ela está a fazer só vou-te chamar para ilustrar obrigado alguém alguém quer comentar queres falar isto já vai tarde fazer alguns comentários o Miguel quer fazer um comentário ou lá o Miguel olá olá a todos boa tarde em primeiro lugar quero dar-nos parabéns pelo resto pelo tema e em seu lugar só queria também deixar uma questão que também sempre me perturbou um bocado desde o minuto que eu mandava na escola que é o seguinte eu cheguei aqui era um quarto para as seis e já não sabia se eu ia dizer boa tarde ou boa noite e pronto já estava conhecido seguidos em boa tarde ou boa noite e estamos num dia atípico de janeiro em que o sol estava até o dia todo havia bastante bocado porque um dia que não fosse assim estaria inobulado e provavelmente às quatro e meia da tarde já estaria no penúmero total e eu realmente fazia muita impressão e não sei o que é que isto contribuiu como estou a falar com um cidadão comum o que é que isto contribuiu a não para a saúde e para a produtividade na área da economia uma pessoa a estar na escola eu neste caso na altura lembro-me perfeitamente estar às quatro e meia na escola cinco e olhar para a janela e realmente ver o escuro e quando seria às vezes ia brincar etc eu já não sabia se ia lanchar ou se ia jantar fazia-me um bocado de confusão quando olhava para o rojo uma pessoa apertada a brincadeira apertada a noção da hora e quando olhava para o rojo era uma penascesima e eu já não sabia se ia lanchar ou se ia jantar e pronto era só esta questão que eu queria deixar e provavelmente há pessoas que também têm esta sensação ou não muitas pessoas com que eu falo familiares etc também têm esta sensação de realmente de mercado depressivo uma pessoa às quatro e meia cinco de tarde estar completamente escuro e o que é que isso contribui ou não também para a saúde para a depressão das pessoas ou para a produtividade de uma pessoa que às quatro e meia cinco já está escuro e passou o que eu queria deixar e passou o que eu queria deixar ou não alguém quer responder faça a sua intervenção e que eu já respondo as tantas perguntas sim é o que eu quero responder em relação ao que o professor Pedro Miranda falou sobre porque é que foi uma decisão tomada na área da extrema e que não devia ser da área da extrema que eu estou totalmente conto porque desde que o observatório foi fundado o observatório tem a missão de dar a área local ao país então como tem a missão de dar a área local ao país é o instituto mais propriedade mais propriedade para tomar essa decisão ou seja é claro que não é ele sozinho que não é o observatório é o estudante sozinho tem a comissão permanente da área e a comissão permanente da área foi instituída desde 1945 perto dessa data e esta decisão ou seja esta decisão de mudança da área não foi só efetuada agora ou seja já tem havido tomadas a estas decisões há muitos anos e é a comissão permanente da área que toma essa decisão e que depois reporta para o governo e foi o governo que pediu ao observatório para dar essa tomada de decisão pronto foi isso que foi feita só neste ponto que eu quero dizer porque é que a extrema é importante para dar esta decisão e não só a extrema como todas as outras áreas daí a comissão permanente da área daí ser o presidente tem de ser o diretor do observatório de Lisboa e dentro da comissão permanente da área temos outros ministérios e também temos o astróleo mais antigo do observatório de Lisboa e depois são alguns ministérios como o ministério dos negócios estrangeiros como o da defesa nacional do trabalho são uma discussão de Lisboa é assim o decreto-lei de 1944 e faz referência aos ministérios antigos que haviam por causa disso quando a comissão reúne adapta-se àquilo a comissão inclui obrigatoriamente representantes das regiões autónomas só por exemplo se eu reuniu permitires parecer não eu fiz o parecer então pronto por causa disso eu não fiz o parecer em nome da comissão permanente da hora foi pedido muito em cima da hora talvez uma coisa boa que pudesse sair de acordo com o que a professora disse de acordo com o professor Pedro Miranda o professor João Duque e se calhar nós poderíamos talvez tentar arranjar algum acordo e fazer deste debate uma coisa positiva com informações multidisciplinares com pontos que se tornam prováveis e pontos que sabemos que é assim e outros pontos em que têm dúvidas com as várias revisões desde a energia à luz ao dia etc etc e também com certeza a saúde e o bem-estar das populações porque eu concordo que nós estejamos sincronizados com a Europa e todos nós temos trabalhos europeus e voamos para a Europa mas efetivamente não podemos estar na hora de França não podemos estar porque somos muito mais a oeste e portanto esse aspecto é um aspecto importante nós temos que ter a nossa própria hora e temos que ter uma hora que também esteja de acordo somos o país mais ocidental da Europa temos o cabo da roca não é e portanto não podemos estar com a hora da Rússia ou com a hora da Alemanha que são muito mais a este e portanto essa eu propunha que se calhar alguma coisa positiva daqui pudesse sair que era tentar fazer uma comissão informal com discussão dos problemas e tentar discutir o que é que quer dizer o que é para deitar para o lixo e o que é que não é para deitar para o lixo e fazer umas referências bibliográficas e tentar efetivamente fazer um parecer antes de Abril não é? que a próxima mudança de hora é Abril ou Março é Março não é? antes de Março para fazermos alguma coisa positiva sobre isso a situação é esta existe uma diretiva europeia que está em vigor até 2021 porque a cada 5 anos este debate existe 5 e 5 anos este debate existe isto não começou com o inquérito que foi feito na União Europeia não isto é muito antigo desde a União Europeia foi formada que está definido pelas diretivas que a cada 5 anos tem que haver um relatório que apanha a opinião das pessoas da Europa sobre quais foram os impactos que teve se é positivo se é negativo nas várias áreas envolve os transportes envolve a economia envolve o turismo envolve a energia envolve a saúde envolve a educação e mais um tudo aquilo que é a sociedade portanto é produzido e depois é votado por antecipação reparem está-se a fazer o debate agora em 2018 em 2013 houve outro debate na União Europeia para ser votado 5 anos antes houve outro debate 5 anos antes houve outro debate a cada 5 anos sai uma diretiva que faz a projeção para os próximos 5 anos ok? todos os anos há a questão do impacto que isto tem na economia na saúde no gasto energético tipicamente o que tem acontecido e deixem-me pôr aqui os números para vos mostrar se puderem passar aqui para o meu computador aí o que eu agradeço e de modo que o que está em discussão e para votação neste momento na Comissão Europeia é o que é que vai ser nos próximos anos a partir de 2021 a menos que haja um rebuliço tão grande que se corte a diretiva à meio e diz não 2019 há já mudanças não é impossível fazer porque é uma questão política tudo é possível fazer o primeiro ministro no comentário sobre o primeiro ministro eu fiquei surpreso com a afirmação dele porque muitas vezes os governos nem pedem opinião a esta comissão que é uma comissão puramente consultiva mais nada é só consultiva eles podem receber aquele papel e esconder debaixo da gaveta se quiserem é puramente consultiva a decisão é política é sempre quem está no governo que decide e nem sei se é obrigado a levar ao parlamento em interno nem sei provavelmente sim levará porque é uma questão nacional não é? mas são os governos que decidem isso internamente e ao chegar à Europa há duas casas há dois órgãos onde isso tem que ser votado existe o parlamento europeu e o parlamento tem o que? tem representantes de todos os países e de pessoas que não estão nos governos dos países todas as pessoas são deputadas que não são necessariamente dos governos votam votam a uma proposta e por outro lado tem o conselho europeu onde estão apenas os governos e estes dois órgãos de governação têm que votar no mesmo sentido têm que votar no mesmo sentido portanto a cada cinco anos este debate existe em 2013 novamente houve uma grande questão sobre o impacto na saúde e do sono e o relatório aquilo que foi feito é um relatório para 2017 e o relatório que saiu antes também é contratado a uma firma externa para fazer um apanhado da literatura do que existe dos vários impactos que houve na sociedade os gastos energéticos problemas com transportes a questão dos transportes foi crucial provou a CIA na altura a sincronizar os horários todos tem sido considerada a coisa mais positiva que existe seria dar um grande passo atrás e um tiro no pé se neste momento o Parlamento ou a União Europeia genericamente se disse agora que cada país pode fazer o que quer seria um tiro no pé muito grande eu acho que ninguém irá nesse sentido agora sobre o relatório o relatório está feito nos moldes de estão aqui alguns dados dá uma sugestão que é dada mas pertence ao governo pertence ao governo assumir uma posição daquilo que quer fazer portanto o relatório não é não toma decisões nenhumas o relatório não é vinculativo para o governo de nada é uma decisão política pura e dura pura e dura eles podem ler aquilo e dizer é pá não quer saber disso eu tomo a decisão que quiser sobre isso ok e podem consultar claro que sim podem consultar que quiser sobre a questão do som eu no relatório abordei obviamente as questões da astronomia porque a questão da hora legal está no observatório porque é que o decreto de 1944 fica aí antes de 1944 as questões da hora não estavam numa casa da ciência estavam nos ministérios cada ministério tem a sua tendência para a hora a economia quer ter a hora central europeia ou quer ter a hora de Washington porque trabalha muito com a bolsa A ou B e dá muito jeito às pessoas ter essa hora quem está na saúde quer outra quem está na educação quer outra hora por causa das crianças que vão para a escola e uma casa de ciência como foi o observatório vou dizer foi porque o observatório já desapareceu do organigrama da Universidade de Lisboa não existe observatório astronômico de Lisboa sequer pronto o observatório foi mantido para manter a independência sobre estas questões da hora do país mas é puramente consultiva e eu no relatório chamei a atenção apenas de dois dos aspectos porque isto é altamente facetado na nossa sociedade e aqui estão representantes de várias coisas eu chamei só pus dois aspectos para além das questões da astronomia que são prementes e que em geral são debatidas na cabeça das pessoas uma é de facto o consumo energético porquê? porque foi a razão histórica para isto ter sido introduzido e as coisas mudaram ao longo deste século mudaram e os resultados são interessantíssimos são interessantíssimos porque podem ver os resultados neste artigo aqui que utiliza os dados da European Network of Transmission System Operators for Electricity tem os gastos horários de tudo o que é feito em países da Europa é um estudo em que utiliza a diferença das diferenças vai buscar a cada dia quais são as horas que podem ser representativas de não ter horário de verão tipicamente o meio da noite e o meio do dia e compara com as outras horas os consumos que são feitos e faz uma estimativa de poupança diária uma estimativa percentual de poupança diária no período em que há hora de verão reparem que aqui está a latitude para cada latitude aqui está o norte aqui está o sul há uma variação enorme de poupança energética Portugal anda por aqui a Grécia está por ali ok o Chipre está é variável mas existe poupança isto pode ser posto por exemplo em perspectiva com aquilo que é as questões do CO2 e as alterações climáticas portanto se virem o relatório desta que foi apresentado em final de 2017 sobre a produção de CO2 e como é que a energia vai aumentar até 2040 e se virem que temos uma projeção de 43% utilizando carvão e gás falarmos de 2% diariamente de poupança energética não é assim tão desprezável porque é a questão do CO2 portanto estas coisas devem ser analisadas a questão da saúde eu só vou apresentar aqui os coronotipos e este resultado interessantíssimo que é quantas horas é que nós dormimos durante o ano dezembro setembro até dezembro apesar de entrarmos em horário de verão e reparem está nas latitudes à volta da Alemanha mais a norte aqui é a duração da noite aumenta e diminui na base de dados de inquéritos era o artigo 2007 55 mil inquéritos o que as pessoas dormem em média oscila menos 12 minutos mais 12 minutos apesar do número de horas de noite variar radicalmente o número de horas de noite varia aqui aqui na nossa latitude temos 15 horas aqui temos 9 e meia mas nós oscilamos 10 minutos mais 10 menos 10 em número de horas de sono na altura da transição da hora não há que uma perda de uma hora de sono não há um aumento de uma hora de sono isto é uma média de 55 mil casos portanto há que pensar sobre isto comentário para o Pedro sim o que eu pus do relatório foi tudo uma série de artigos que foram busquei li vi os resultados e apresentei como uma símula para as pessoas do governo ou políticos que quisessem poderem ver também e apresentei os resultados que lá estavam fiz uma súmula apenas no artigo no artigo suportava a tua opinião suportava sim sim suportava acho que antes da 13 estava a Raquel penso desculpa porque há aqui uma ordem e depois também há uma pessoa da Assembleia e várias pessoas da Assembleia que nem está eu antes mais queria esclarecer que eu não digo que a questão do sono e da saúde seja uma questão menor digo que é uma das questões aliás é das questões que aparentemente foi mais estudada mais sistematizada eu gostaria de ter visto os relatórios igualmente assim nas outras questões portanto igualmente sustentadas as questões sobre a energia os tempos de lazer por exemplo esta questão dos tempos de lazer desculpem mas eu tenho muitas dúvidas não é? se diz que há um desperdício haveria um desperdício no início do dia enfim quem é que faz ginástica enfim tudo isso enfim realmente era preciso haver um outro tipo de estudo multidisciplinar a comissão permanente da hora tem eu fiquei curiosa e fui ver a legislação que realmente é de 44 e portanto para a medida da composição dos vários ministérios tem uma figura que é algo que remete para especialistas só ver não sei se agora podem ser convidados e exato portanto porventura até nesse quadro eu acho que seria interessante fazer essa reporta porque de facto aqui estamos perante talvez a Ana se saiba o contexto mas estamos cada vez mais perante problemas ou seja já não são resoluvas por uma área disciplinar são resoluvas por uma equipa multidisciplinar e esta questão da monitorização que está a ser feita com inquéritos de 5 a 5 anos eu não me lembro ter visto mas o que eu acho que de qualquer forma parece faltar é termos esta informação de uma forma sistemática não para os vários países porque de facto há é um apanhado de estudos e conforme as áreas se os estudos são há mais trabalho mas os estudos de energia às vezes interessa outras vezes não interessa e é um pouco é muito desequilibrado e acho que realmente até do ponto de vista europeu a nível europeu devia haver uma estrutura que nos permitisse porque isto certamente as sociedades são cada vez mais complexas as pessoas estão a mudar os seus hábitos houve muitas alterações no início do século e às vezes o relatório às vezes mete para portanto no início do século XX abandonou-se esta proposta porque no início do século XX a sociedade era completamente diferente e portanto vamos continuar a evoluir ou seja seria bom remeter alguns indicadores que serão relativamente consensuais de identificar parece-me que permitissem ao longo do tempo porque daqui a algum tempo nós toda uma União Europeia vai precisar de fazer esse obviamente deixe-me só dizer que o Instituto Nacional de Estatística não tem bases de dados sobre muitos destes parâmetros não tem não há artigos científicos publicados as coisas do sono são recentíssimas em Portugal recentíssimas desculpe 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 termina várias pessoas que estavam escritas há estudos nacionais em crianças em adolescentes e em adultos publicados sobre o sono desculpe não é verdade não são todos não é só dizer que não aparecem nos relatórios da Comissão Europeia ah pois isso não aparecem nos relatórios é natural somos sempre no tamanho os seus não aparecem em Portugal há nada pois não nada a última reunião da Comissão Permanente da Hora traz representantes dos Ministérios que as pessoas acham bem acham ok e fica-se assim mas há estudos é isso que traz que aparece e é isso que fica nos relatórios agora desculpe há referências das outras áreas de estudos portugueses não há Portugal é sempre um país periférico e nunca aparece quando eu mostrei estes dados económicos vem o Japão vem a Alemanha vem os Estados Unidos vem o Canadá e vem a Inglaterra quer dizer é evidente que os dados não é que não existam não são usados na Comissão Europeia mas estes estes dados que está aqui a apresentar do Tilo Hunnenberg sabe que nós temos eu tenho duas que estão ali duas alunas de doutoramento que são supervisionadas por mim e pelo Tilo Hunnenberg e portanto ele de facto aliás está ali dito o coisa é que o Daylight Saving Time portanto a mudança de hora afeta o relógio circadiano e portanto esse impacto negativo sobre o relógio circadiano é uma conclusão do Tilo Hunnenberg com quem nós privamos bastante bem e temos trabalhos conjuntos como vê portanto o que eu acho que talvez agora fosse de equacionar eu tendo em conta efetivamente as questões económicas que eu acho muito importantes as questões energéticas que eu acho muito importantes as questões de saúde que eu acho muito importantes as questões sociais que são muito importantes e muitas outras que nós não estamos aqui a pôr de acordo com a proposta que fez eu acho que era efetivamente uma coisa que devia ser digamos posta no papel isto qual é a evidência qual não é a evidência qual é a dúvida sobre cada uma das questões e depois de vermos isso então analisar eventualmente ninguém tem aqui assim nenhum de nós é Deus se nenhum de nós é Deus nenhum de nós pode dizer qual é a verdade e a gente não podemos comparar dados do princípio do século em que as pessoas tinham outros hábitos completamente diferentes com os hábitos atuais os hábitos atuais quer dizer a duração do sono reduziu significativamente no século XX em todo o mundo e também nas crianças e a duração do sono está a reduzir no século XXI portanto o que não podemos compararmos agora com 1910 1920 1930 1915 quando eu nasci quando eu era pequenina jantava-se às oito da noite e a televisão acabava imperativamente à meia-noite com o horário com o hino nacional portanto alguma televisão faz isso hoje não portanto desculpem quando as minhas filhas eram pequenas havia o Vitinho a cantar a canção do vamos para a cama agora qual é que vai cantar a canção do vamos para a cama ninguém portanto os hábitos mudaram completamente e isso tem um impacto muito negativo em muitas coisas que nós a gente precisa regulamentar a televisão que é impossível e não ao horário legal a minha vai regulamentar a televisão o horário de televisão sim eu não estou a dizer mas quer dizer se calhar nós éramos um bocadinho mais felizes porque eu nunca falei da mudança de hora porque me enerva mas a mudança de hora principalmente a mudança da hora da primavera tem efeitos negativos sobre a saúde e está visto que a hora de verão tem muito pouco se eventualmente no desencadear de depressões ou de episódios de suicídio mas a hora da primavera tem tem um aumento do risco cardíaco tem um aumento do risco de 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 acidentes tem um aumento do risco de miscarriage mais o trabalho por turnos mais o trabalho não 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 eu estou a dizer só a hora só a mudança de hora nos três dias a seguir a mudança de hora isso está estudado e sabe-se a mudança de hora da primavera é muito é potencialmente negativa principalmente para determinados grupos de risco que são as pessoas com cancro ou as pessoas com doenças mentais etc por aí fora portanto a mudança de hora da primavera tem problemas para a saúde pública a mudança de hora de inverno tem muito menos problemas para a saúde pública agora é evidente que nós nos adaptamos a mudança de hora da primavera é ir daqui é vir de Paris para cá não é? dormimos menos uma hora portanto a gente tem que perceber o que é que o que é que isso tem continuar assim ou fazer outra outra coisa e o que é que é a nossa proposta e a proposta das sociedades de coronobiologia portanto de verdadeiros espíritos na área é estarmos o mais perto possível do ciclo solar porque isso nós fomos feitos há milhões de anos atrás em sincronia com isso as nossas células dos olhos os nossos genes toda a divisão celular etc etc está intimamente ligada ao dia e à noite e temos problemas por isso é que surge o cancro porque é o problema da divisão celular portanto o cancro como fator de risco desculpem-me insistir nisto porque o outro fator de risco é a demência que não é tanto das alterações circadianas mas é da privação de sono não são assim umas coisas que a gente brinca olha agora vamos ficar dementes vamos todos agora trabalhamos imenso e depois daqui por uns tempos estamos dementes percebe portanto estamos a brincar com zonas que não têm retorno se ficar demente ou se ficar com alterações cognitivas ou se tiver uma depressão ou se tiver um cancro são zonas sem retorno percebe é isso que eu estou a dizer posso só fazer uma questão há várias pessoas aqui é só uma pergunta que eu gostava de pensar porque é que são os galegos os galegos têm nossos problemas exatamente quer dizer o Tilo Runenberg exatamente o Tilo Runenberg está a estudar está a estudar a Galícia exatamente os espanhóis têm maiores o Tilo Runenberg o senhor daquela relatória com quem nós trabalhamos está exatamente a estudar o problema dos galegos porque na Galícia efetivamente eles estão muito fora da sua time zone do ponto zero da sua time zone como eu mostrei com os russos percebe? e com os chineses portanto é um problema que tem que ser visto está a perceber portanto esse problema exatamente está a ser estudado mas só uma coisa os espanhóis têm mais possibilidade do que nós os espanhóis em geral é medo e no entanto eles em termos celulares estão em piores que os outros que têm menos uma hora e não têm uma hora de diferença de funcionário têm menos os da Galícia na Espanha já eles têm mais possibilidade do que nós relativamente aos dados de Espanha de sonho e cronótipos aquilo que os dados nós temos relativamente ao MCTQ são poucos infelizmente tentamos angariar alguns grupos em Espanha mas não houve uma grande receptividade mas aquilo que nós temos em ver temos comportamento eles jantam mais tarde jantam mais tarde mas deitam-se mais cedo que nós esse é o nosso problema é o deitar tarde de levantar cedo porque eles têm a hora legal que é uma hora de diferença para nós e estão muito menos de uma hora de diferença em que nos soares eles estão aqui para 15 minutos de soares eles têm no fundo mais 45 minutos de soa do que nós a tarde eles fazem a cesta sabe a cesta deve-os ter produzido não é o Estado temos que fazer o trabalho para a hora digamos assim para a hora de cada momento para a hora solar mas eles acabam por deitar-se relativamente um bocado mais cedo do que nós enfim eles basicamente fazem um horário consequente o horário interno deles o que é que nós também devemos fazer e enfim o que não devemos então boa tarde muito obrigada pela discussão eu acho que a professora a Teresa Papa resumou bastante bem aquilo que eu estava a pensar do ponto de vista de qual é a área que nós queremos dar mais importância claramente há áreas que beneficiam com mudança há áreas que não beneficiam há áreas que beneficiam com uma hora de grão há áreas que beneficiam com uma área de idade eu não tenho dúvidas que para mim o que prevalece é a saúde e o benefício da saúde mas eu percebo muito que quem não trabalha em saúde depois tem muita dificuldade em perceber como é que isto impacta eu tenho doentes eu sou médica trabalho com a senhora da paiva e tenho os mesmos doentes é que eu tenho muita dificuldade em explicar que é uma pessoa e eu aí fazer ginásio às ações da noite tem muita dificuldade não, não, não eu dei o exemplo do lazer aqui o exercício físico à noite não quer ter lazer que não é a questão segunda questão não é não agora é o trabalho trabalho ou não é o lazer eu tenho muito dificuldade em pessoas que trabalham 14 horas por dia em explicar-vos que isso está a prejudicar a saúde e é uma opção das pessoas de trabalhar às 14 horas entre as pessoas saem da consulta conscientes que estão a fazer errado e continuam com o mesmo comportamento portanto nós até na minha modestíssima opinião é escolhermos qual a área que vamos beneficiar e podemos beneficiar a economia e a sociedade prejudica a saúde entremente a economia sem problema nenhum uma opção consciente mas sabemos há outros países que estão a sofrer na saúde eu acho que a questão é que estamos muito centradas eu estou a perceber mas aquilo que eu estou a dizer eu estou a dizer que é para Portugal eu estou a falar o todo eu estou a perceber estou a falar o todo e não estou a dizer que é em Portugal eu estou a tentar a escolha tem sido feita à área dos beneficiários na minha opinião é difícil e à saúde mas admito que a sociedade queira beneficiar a economia a energia forever e percebo que seja difícil que a sociedade escolha a saúde e o interimento da economia e daí eu dou o exemplo das pessoas que trabalham 14 horas por dia em termos da sua própria saúde agora a questão há pouco houve alguém que colocou a questão não sei se foi embora o que é que se passa à noite não é? às três e meia da tarde não sabe se é hora de estar a brincar ou se era de jantar este é um exemplo típico é que o facto de ser possível fazer exercício físico às 11 da noite não significa que o devemos fazer ou que seja correto fazer portanto há aqui muita esta confusão e as pessoas querem mais luz na minha perspectiva querem mais luz para poderem fazer mais coisas em termos do seu som porque para a maioria das pessoas o dormir é uma perda de tempo porquê? porque não sabem que se dormir em menos de 5 horas por daí o risco de demência como dizia a professora aumenta enormemente e isto falado a longo prazo quando se tem 30 anos acha-se que os 60 vêm lá muito longe mas é que não vêm e chegam rapidamente e portanto estas questões da prevenção da saúde são muito difíceis de explicar são muito difíceis de aceitar e fazer mudanças a pensar neste tempo nestes termos são muito difíceis até porque como dizia aqui a doutora Cácia Reis se nós tivermos uma melhor saúde vamos ter uma melhor economia vamos ter uma melhor sociedade vamos ter se calhar uma melhor energia portanto eu colocaria a saúde em primeiro lugar mas percebo porque é que é tão difícil explicar isto às questões a questão é que não é fácil pôr a saúde em primeiro lugar eu já lhe expliquei eu queria aproveitar para fazer como estamos perto do final vou dar a minha leitura do que foi o debate e começamos por dizer que isto é uma área multidisciplinar e que a ciência tem que não sei o que e depois também na mesma frase várias pessoas disseram mas claro que isto é um problema político não é um problema científico e se eu no princípio ainda vinha convencido que que a saúde era importante de facto antes de vir para cá vinha a pensar que o importante era as pessoas serem felizes para serem felizes precisam de ter saúde também precisam de ter emprego e estar jantar com a família a hora que lhes apetece e por isso é difícil chegar a um consenso dá mais saúde? não, não, não eu estou a falar em felicidade não falo em saúde o que me parece é que no caso da saúde não ficou claro para mim mas com certeza foi porque não compreendi que todos os problemas de saúde associados a uma má gestão do tempo da vida das pessoas e da falta de sono ou sono nas horas erradas isso parece-me credível digo credível porque não sei mas acredito quando os médicos dizem agora para mim não ficou nada claro que a mudança da hora a hora de verão a hora de inverno tenha um impacto relevante nos padrões de sono das pessoas porque os galegos têm um horário diferente e deitam-se mais cedo as crianças portuguesas deitam-se mais tarde agora do que eu me deitava antigamente mas se calhar nos Estados Unidos deitam-se 3 horas mais cedo do que eu do que as crianças de cá por isso é muito difícil atribuir à mudança da hora à decisão política da mudança da hora os maus comportamentos das pessoas que se calhar são determinantes pelo seu emprego e se o problema não é claro na saúde na energia foi a primeira coisa que eu disse é um falso problema decidir discutir que a mudança da hora é motivada por razões energéticas porque foi mas já não é e por isso aquilo que me parece é que isto de facto não é preciso uma comissão científica multidisciplinar para discutir o assunto e dar um parecer aquilo que acontece é que deve-se fazer um inquérito no Facebook para as pessoas decidirem já foi então está bem obrigado senhor eu só queria fazer um comentário sobre a história agora um bocado porque a nossa proposta na verdade nós estamos a tratar de uma obedição que de facto não existe que é dirigida por uma outra instituição que também não existe que é um percentual isto é um absurdo desculpem que vos digam isto é um absurdo porque é razão pela qual os Estados oferecem estas instituições o direito de fazer estas coisas é portar a espera que elas que existam e que tenham escrutínio que tenham órgãos que sejam validados que tenham mandatos e outras coisas brutais que permitem introduzir algum critério de credibilidade em que elas fazem se a comissão não reúne ou se reúne ou não faz coisas substanciais esse ou ao ao desta vivência que existe custa-tivos quer dizer que a verdade acabou a universidade resolve por e depois escrutínio e mandato e as coisas todas e nós podemos discutir e temos uma questão que existe quando estamos a brincar não sei se vai alguém quer fazer um comentário alguém na direção quer falar não pode é uma coisa já estamos no fim já estamos no fim já que eu as emissão dormindo os outros lados talvez não seja não há ideia do lado obrigado bom, a primeira coisa que eu queria agradecer era a todos terem despedido este tempo para nos ir cá a falar e dizer tantas coisas com o interesse e percebermos como o Miguel disse que é difícil chegar a uma conclusão há aqui muitas perspetivas eu também confesso que tive algumas dificuldades em perceber a ligação entre a saúde e os comportamentos e a hora de lá acho que sobretudo falou-se aqui isso quer agradecer a toda a gente que veio e que assistiu este debate e de facto dá alguma razão também a algumas questões que são burocráticas e que têm de ser resolvidas a seu tempo mas que como todas as questões burocráticas levam muito tempo para serem resolvidas curiosamente ter aqui uma uma contra-comissão do aeroliberal em nome da professora Tereza acho que seria interessantíssimo é poder chegar aos nossos dirigentes uma opinião de base científica que até pode ser nós não temos nada a dizer não 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 chegamos a uma conclusão e portanto o melhor que vêm fazer é fazer a votação do Facebook pronto eu não vou ter mais nada quero agradecer a todos muito obrigado por terem vindo muito obrigado por terem participado e fico à espera do relatório tá vai obrigado obrigado a todos obrigado pontualmente obrigado terem vindo terem vindo terem vindo O que é isso?